Eu acho que deve ser baseado na parte ecologicamente correta, que deve ser por isso, porque a Léo está sempre atualizado também na área de madeira dela. A Léo está em primeiro lugar em tudo. A maçonaria hoje em dia tem que ser uma maçonaria séria, tem que estar adaptada também ao mercado, com o mostruário e, no caso, vocês, a Léo, estão sempre dentro da atualidade do mercado. E é isso aí, ser sério, ter preço bom no mercado, porque nós estamos aqui hoje exatamente para brigar em preço. Queremos comprar uma máquina, vamos comprar uma máquina também brigando no preço e material. E é isso aí.